Olá, bem-vindos ao nosso canal. Quero te fazer uma pergunta antes de prosseguir. Você é daqueles que acredita que caligrafia é um dom exclusivo de algumas pessoas e que não adianta você praticar porque não vai adiantar nada? Se você for um desses, você está enganado. Caligrafia não é um dom exclusivo de algumas pessoas. O que existe é aperfeiçoamento, dedicação e, principalmente, uma didática correta. Se você praticar da forma adequada, se você tiver o auxílio de quem realmente entende, você transforma a sua letra de verdade. O nosso curso de caligrafia tem tudo isso que você precisa. Uma didática correta, exercícios de aperfeiçoamento que facilitam o seu aprendizado e, principalmente, temos também alguém que te auxilia o tempo todo durante o decorrer do curso, o ano inteiro. Eu estarei contigo para te auxiliar o tempo todo, te dar suporte para que você transforme a sua letra. O nosso curso de caligrafia tem tudo o tempo todo, te dar suporte para te auxiliar o tempo todo, te dar suporte para te auxiliar o tempo todo, te dar suporte para te auxiliar o tempo todo.